Oi gente, hoje para o nosso almoço eu vou fazer bucho de boi, vai tá aqui, olha, nesse tanto aqui de bucho, olha o preço que eu paguei, 11 reais e 78, deu 1 quilo 474 gramas, aí aqui eu já coloquei, vou colocar água quente, já cortei bem cortadinho, vou escaldar, depois eu venho temperando e mostrando para vocês. Pronto, já escorri a água, já lavei bem lavadinho com outra água, coloquei vinagre, só que eu não mostrei para vocês não, só estou falando, mas eu fiz isso, escorri aquela água fervendo que eu coloquei, depois eu lavei com água e vinagre, é que eu vou colocar o corante, o alho, cebola, pimenta de cheiro e pimentão, comi, comi, e esse pimentinho aqui, esse pimentinho aqui, limão pepe, pepe. Pronto, já misturei, agora eu vou misturar aqui, olha, tomate, cebolinha e cheiro verde. Aqui na panela eu vou colocar óleo, um pouco de óleo, vou colocar a cebola, Pronto, já refoguei bastante a cebola, agora eu vou colocar a alho. E aqui eu vou juntar o bucho de bolho, olha aí o bucho de bolho aí gente, quem gosta de bucho de bolho, dá aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Quem gosta, quem não gosta também, pode dar aquele joinha, olha aqui, olha, só o ouro, esse gosto de bolho, fica uma delícia. Vou refogar aqui bastante, depois eu vou mostrar. Pronto, já refoguei bastante aqui, olha. Agora eu vou colocar uma água para cozinhar, olha que lindo. Bonito e gostoso isso aqui, é uma delícia. Vou colocar aqui a tampa. Pronto. Pronto, já destampei aqui para me ver como era que estava, coloquei mais um pouco de água e vou colocar a tampa para cozinhar mais um pouco. Aí aqui eu estou fazendo cuscuz, porque eu gosto muito de bucho de bolho com cuscuz. Depois aqui eu vou mostrar para vocês, olha que delícia. Meu marido acabou de chegar lá do serviço dele, olha que delícia. Gente, nessa época aqui em Brasília, por onde a gente passa, tem manga, tem pé de manga, lotado de manga. Nessa época agora é manga e jaca. Olha só. Pense numa fruta que eu amo. Quem gosta aí de manga? Deixa aquele joinha aí, olha. Eu amo, comenta. Que essa aqui é uma fruta deliciosa. Quem é que gosta de manga? Aí eu vou terminar de... Quando terminar de cozinhar ali o bucho de boi, eu venho finalizando para vocês, mostrando. Pronto. Deixei com o molhinho assim, olha. Eu vou comer com cuscuz, tirei da panela de pressão e coloquei aqui. Agora eu vou colocar corrente e cebolinha. Finalizar aqui. Aqui. Que delícia. Aí aqui tá o cuscuz. Eu coloquei um tomatinho picadinho e cheiro verde e misturei. Fiz tipo uma farofinha. Aí tá aqui essa delícia, ó. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Arroz, a minha nora fez. Aí eu fiz... E ela fez arroz e bife e feijão, lá. Aí aqui eu fiz o bucho de boi e o cuscuz. Tá aqui, ó. Que delícia. Fica todo escondido. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.